O Réfero bateu o brilho, o jogo está no caminho do Allianz Parque, Palmeiras e Grêmio. Esse é o Rony para o Wesley, o Wesley para o Gustavo Scarpa, o jogador do mês. Em junho, a Veiga chuta e ele joga! Palmeiras toma uma liga rápida, na 22ª marca. Gustavo Scarpa envolvido no jogo, e Rafael Veiga com o volle para ganhar o Breno. Assim rápido como esse, um novo começo para o Palmeiras no Allianz Parque. Rafael Veiga joga o seu terceiro gol no Campeonato Brasileiro, e podemos ver o jogo do kick-off. O longo bola do Luan, o desafio do Wesley, o Rony envolvido, o Gustavo Scarpa. A sorte de deflexão de Scarpa e Rafael Veiga. Um gol no Palmeiras, dentro da 22ª marca, Eduardo. Bom, apesar da deflexão de Jeromel, que acabou de chegar no Viga, você não pode dar espaço para esse time. E é exatamente por isso que você está no começo do jogo, e o Palmeiras já tem a liga. E o que um time, e o que uma vantagem rápida para eles aqui no Allianz Parque. Um bom começo, o primeiro gol no Allianz Parque. Ferreira, Menino, Scarpa, volta para Menino. Antes de ele, é Diogo Barbosa. Zé Rafael, rápido para voltar para o Palmeiras. Wesley, um bom sombrero para o Douglas Costa. Vinha, centro, a reta por Menino, e ele scores! Palmeiras, doubles their lead at Allianz Parque. Gabriel Menino scores his first goal in the Campeonato Brasileiro. Another nice assist by Matias Vinha. And Gabriel Menino puts Palmeiras in a very comfortable position. Still early into this first half, 17 minutes. It all started with Zé Rafael getting the ball back from Douglas Costa. The sombrero by Wesley to Matias Vinha. And the sweet assist to Gabriel Menino. This time, Breno couldn't do anything to help Grêmio. Too new to Palmeiras. Palmeiras, less than 20 minutes into the game, and already with a comfort result. And that's what it means having Vinha back on the left side. Sweet assist by the Uruguayan Palmeiras junior. Good start by the side of Abel Ferreira. We could see fullbacks involved on the play. The center by the left back, Matias Vinha, the header by Gabriel Menino. 16 minutes. We could see fullbacks involved on the play.